Bom, agora vamos então via Skype, né, essa ferramenta fantástica até Hamburgo, na Alemanha, com o poeta Fábio Kerouac. O Fábio não está me vendo ainda, não que eu não abri aqui a janelinha, agora sim. Boa tarde, Kerouac. Guten Tag, Ricardo. Guten Tag, Caxias. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Caxias. Ricardo, você gosta de fofoca? Quem não gosta de fofoca? É porque tem brasileiro nessa onda de fofoca por aqui. Ah, é? É. O que é? Na verdade, ele foi envolvido nesse negócio de chifre, né? Você já pegou chifre? Hã? Você já pegou chifre? Você conhece alguém que já pegou chifre? Ó, que eu saiba, nunca peguei não, né? Porque lá no Ceará tem um ditado que é o seguinte, que o corno não é o que pega chifre, é o que sabe, né? O cara pegar chifre e não saber não é corno. Quem foi que pegou chifre aí da Alemanha? É porque é o seguinte, aqui tem um jornal chamado Bild, né? Já falei alguma vez sobre esse jornal, que é o que mais vende aqui. Não sei se a Alemão gosta de fofoca, mas é o que mais vende aqui, esse jornal chamado Bild, que quer dizer imagem, retrato, fofoca também, fofoca. E, sexta-feira passada, foi notícia aqui, no Brasil também, pelo que eu vi, uma separação entre o dono, o cara que fundou o Google, trocou a mulher por uma garota novinha, que era namorada de um brasileiro. Namorada de um brasileiro? Famoso? É, aí disseram que foi um trio, assim, um menega truá, um trocou alguém por outro, que trocou por outro, né? Mas era famoso o cara, não? O brasileiro famoso? O dono, um dos fundadores do Google, está envolvido nisso. No meio também, porque era namorada dele. Certo. Aí, sexta, sábado e domingo, foi uma fofoca daqui, na Alemanha, sobre esse brasileiro, envolvido com a garota, que o dono do Google, né, que era um dos caras que inventaram, uma das pessoas que inventaram o Google, estava nessa... Então, quer dizer que o dono do Google é o pé-de-pano? Não, o pé-de-pano é o brasileiro. Ah, o brasileiro é o pé-de-pano, então. Ah, sim, sim, o pé-de-pano é alguém, é isso, é o cara que tomou a mulher do pé-de-pano brasileiro. Vem cá, eu quero falar com você de política. Esse mês tem a eleição aí na Alemanha, né? Dia 22 de setembro. Como é que... Já estou na rua. Como é que é essa eleição aí? Tem campanha, como a gente vê aqui, com comício, propaganda no rádio, na TV, como é? É, Ricardo, aqui é mais tranquilo, né? Você não incomoda ninguém. Não aquela propaganda de todo dia na televisão. Você vê nas grandes avenidas, em algumas praças, cartazes, né? E vê também outdoors, pequenos outdoors, né? Não te incomoda a vista. E os temas são quase iguais, cara. São iguais as promessas de campanha? É, quase iguais, né? Por exemplo, o que você me diria como um tema daí, por exemplo? Ah, vamos falar salário mínimo. Aí tem... Quanto é o salário mínimo aí na Alemanha? Não tem salário mínimo na Alemanha. Não tem? Não. Todo mundo pensa que tem salário mínimo. É, eu pensava que tivesse. O que tem é o seguinte, é... Por hora, por exemplo, se você vai num bate-papo com um amigo, ele te pergunta quanto você ganha por hora. Por quê? Não tem salário mínimo, mas... Aqui tem um partido chamado Link, que ele quer que você... Que o governo pague 10 horas, 10 euros por hora, pra você. E tem um outro partido que pede pelo menos 8,50. Porque tem gente pagando menos, Ricardo. Pagam 6,15, 6,14, 7 euros por hora. Então, eles querem definir pelo menos 8,50 por hora. Mas não aquela de um salário mínimo de mil e poucos euros por mês. Por mês, não existe. E décimo terceiro salário, existe? Tem. Se você contribui dois anos direto, sem interrupção. Você paga a sua... Você e o seu empregador. Se eles pagam a previdência, dois anos sem interrupção. Você tem direito a um décimo terceiro salário. E os eleitores aí, são obrigados a votar como a gente é aqui no Brasil? Olha, são, mas não precisa ir. Se quiser, vai. E não tem essa obrigação de você... De pagar multa, não. Ah, não tem? Não deixa o oficial votar, não. Pessoal, o pessoal tem mais consciência de cidadão eleitoralmente falando, né? Tem, estão mais conscientes e, como eu dizia, eles reclamam de algumas coisas básicas. Como, por exemplo, como aqui nascem poucas crianças, né? Eles não fazem, por exemplo, muitas creches. E um dos temas dessa campanha é fazer mais creches para crianças. Crianças que têm poucos, né? Então, tem um candidato prometendo fazer mais creches caso seja... Cheches, salário mínimo. Parece bom aí, né? É, tá meio parecido. Vem cá. Meio parecido. Agora vai um outro evento importante que tem por aí. É a Feira de Literatura, né? De Frankfurt. Inclusive, o Brasil chegou a ser citado, é isso, é? É isso, Ricardo. Esse ano, o Brasil é o tema, é o país convidado para a Feira de Frankfurt, agora em outubro. No ano passado foi a Argentina. E aí, as pessoas se perguntam por que que, por exemplo, a Alemanha é importante para o Brasil. Por quê? A Alemanha está de olho no Brasil sempre, porque o Brasil é um nome doce, é um nome fácil de trabalhar. Se você vai na rua e você diz, eu sou brasileiro? Ah, você é brasileiro! Eles te abrem as portas, Ricardo. É bem quisto o brasileiro aí, né? Bem visto, é isso. Então, esse ano, o Brasil é convidado para a Feira de Frankfurt e, no ano que vem, é o Ano do Brasil na Alemanha. Vai ter feiras na Alemanha inteira sobre o Brasil, né? De frutas, de carnes, de livros também, novamente, de livros, né? O Brasil vai ser tema da Alemanha no ano que vem. Mas se os alemães estão querendo empurrar mais carro para cá, não, cara? Aqui já tem carro demais. E, rapaz, há uma concorrência entre a Alemanha e o Japão. Porque, para eles, o que faz nos Estados Unidos é ultrapassado. Porque a briga é quem faz carros com menos poluição. E os alemães fazem, e os japoneses fazem com menos poluição ainda. Então, para eles, na briga, só tem alemães e japoneses. E onde está o mercado consumidor? Novo, né? Na América Latina. Por que não a China? Porque a China, eles fabricam, mas não compram carros. Agora, vem cá. E esse escândalo aí da arapongagem aí do Obama sobre a presidente Dilma aqui do Brasil, não repercutiu por aí? Cara, meu amigo, aqui também repercutiu porque invadiram também o governo alemão. Também aí, é? E, para você ver, né? Porque a Alemanha tem dinheiro e a Alemanha contribuiu. Não. Aqui, tudo que passa de ruim, passa por aqui pela Alemanha. Porque a Alemanha é um país tranquilo, participou na guerra, provocou a guerra. Então, eles aceitam todo mundo aqui. Por exemplo, o pessoal que derrubou lá o Old Trade Center, moravam aqui, alguns deles, né? Sim. A mesquita, onde alguns frequentavam, é aqui perto de casa. Ah, perto da sua casa aí? É, para você ir andando 20 minutos, para você ver onde eles frequentavam. Os caras, antes de detonar lá o Old Trade Center, frequentavam aqui, moravam aqui. Os caras da Altaida, né? Os caras... Que a Alemanha não pode dizer não para ninguém, né? E a mesquita não passou a ser discriminada, não, depois que descobriram que os caras frequentavam lá? No começo, sim, mas agora o pessoal esquece um pouquinho, sabe? Porque eles disseram, nós não temos culpa de alguns membros nossos, né? Alguns muçulmanos terem frequentado, não sei o quê, né? Não temos culpa disso, não. Então, é que você... A espionagem, eles passam por aqui, porque aqui é um caminho, né? De informações, né? Eles vão para Londres, vão para a Rússia, Rússia, vão para a Espanha, porque aqui é considerado um país neutro, né? Bacana. É um país rico, sem problema, então, é, vamos pela Alemanha, vamos para o Hamburgo, para o Berlim. E Berlim ainda hoje tem aquela aura de espionagem, da Segunda Guerra. Beleza, meu poeta. Terminou o nosso tempo, um forte abraço, até quinta-feira de novo na Coluna Eletrônica. Até a próxima, falamos mais, muito mais, muito mais temas. Abração, abração.